Já estamos de volta e agora é hora de você conferir um verdadeiro ícone da indústria automobilística. Com vocês, Ford Mustang, esse carro que está chegando ao Brasil. Olha só, Jorge Moraes foi até São Paulo conferir esse carro bem de perto, dirigir essa máquina e, claro, conta tudo para a gente agora, aqui no Automotor. Um ícone que você não esquece facilmente. Um automóvel que, só de olhar para ele, dá para você ficar, digamos, apaixonado. Desde 1964, o Mustang constrói história e, já em 1966, vendia um milhão de automóveis. Todos feitos na planta de Flat Rock, nos Estados Unidos, em Detroit, onde eu tive o prazer de conhecer. O esportivo mais vendido há 52 anos nos Estados Unidos, finalmente chega ao Brasil. Depois de tantas especulações, 10 milhões de carros negociados pelo mundo em 140 países, o Mustangão está por aqui. O Mustang, que já estrelou mais de 3 mil filmes. E olha, nessa nova geração, uma super refinada. Uma refinada e tanto. Destaque para esse cavalo na grade frontal. É o cavalo que significa a força da marca. Com a frente imponente, de visual conquistador. Aliás, nesse giro de 360 graus que a gente dá agora, a gente revela elegância, estilo e esportividade. Mas teve muito mais na pista, no habitat natural desse carro, que tem um motorzão 5.0, escandaloso. Um motor que gera 466 cavalos de potência, revela muito. Esse motor aqui é um senhor motor, responsável pela força e dinâmica desse Mustang. E olha, que merece toda a atenção de quem gosta de carros esportivos. Então está aqui, essa propulsão, que tem uma carenagem muito bacana. Um estilo que a Ford conseguiu imprimir nesse carro. Que promete conversar com muitos esportivos à venda no Brasil. Revela também o trabalho da engenharia brasileira, no processo global do Mustang. Tudo que serviu como adaptação para ser vendido no mercado brasileiro. Por aqui foram 48.500 quilômetros de testes com o carro. Testes de emissões, ruídos e eficiência energética. E você respira nessa bancada em couro. E todo esse habitat é pra lar de charmoso. Mustangão V8. V8 do seu codinome de coiote. É assim que é chamado esse propulsor. Gira até 7.500 giros. E a caixa de marcha é de 10 velocidades. Pra você chegar lá, tem que acelerar assim. Tem que se inspirar na pista. Ou nas ruas de São Paulo. Porque eu também dirigi pela capital paulistana. O Mustang permite muitas configurações a bordo. Aliás, inspira a esportividade. Esse carrão tem muitos cavalos de potência. E um motorzão 5.0. Olha, é de dar muita emoção. Então confira com a gente em nosso Testride. Então pessoal, a gente tá aqui em São Paulo. Pelas ruas da capital paulista. De Mustang, viu? Então, antes do seu lançamento. Dando uma volta geral. Dirigindo com certa exclusividade. Olha só o louco. É muito bom de andar, viu? Vou entrar aqui na Faria Lima. Dá uma aceleradão. Opa. Olha, sensação muito bacana de estar a bordo do Mustang. Conversando um pouco mais do Mustang. Tem uma super história. Um carro que já tem mais de 50 anos de presença. Então, recentemente lá em Detroit. A gente viu a versão Bullitt. Foi uma outra experiência também. De conhecer de perto. Uma série especial desse carro. Esse carro que chega em única versão. Mercado brasileiro. Então, 5.0 V8. Eu falo muito desse V8. Porque é a chancela dele. Com 466 cavalos. E olha, em relação ao primeiro Mustang dessa geração. Ele muda muito aqui na cabine. Ele entrega muito mais luxo. E como os meus amigos que tendem mais de carro do que eu. Dizem o seguinte. Eles falam que esse Mustang aqui é o mais alemão dos carros estrangeiros. E acabamento. E conexão das peças a bordo. É um outro ponto positivo. Tem relevância. Na hora que você se sente aqui. E vê o capuzão longo. E a vontade de acelerar agora. Do jeito que está o trânsito aqui. Não tem jeito. Todo canto que a gente para também. A qualquer momento. Esse azul chama muita atenção. E as pessoas ficam. Querem saber mais do carro. O Mustang foi feito para você contemplar também. Se quiser. Só deixar na garagem. Rodagem aro 19 na frente. Com 255,40. E atrás meia polegada a mais na roda. Com 275,40. Para poder mostrar uma bitola mais forte. E compensar também. Nas curvas. Ele compensa bem. 0 a 100 em 4.3 segundos. E 250 km por hora. Programadas. Porque dá muito mais, viu? Se chama de freio Brembo. Um Brembo e tanto. Porque o carro para. E quando você está pé firme. Abrir a janela para sentir. O aroma do freio. É algo. Que eu não deixaria de fazer. Escolha o modo de condução. São sete. E no modo pista. Acho que você vai se divertir para caramba. E abre o escape, viu? Porque o escape ativo. Ele pede passagem. Pede para ser aquele ronco que emociona. Mustangão. Tem um painel legal. E olha. Você se diverte a bordo. Dez marchas, pessoal. Dez marchas para valer. Pelazinha. E aqui eu faço o modo de. Condução. Olha aí. Modo normal. Vou dirigir em São Paulo. Esportivo S Plus. Olha só. Vai firme. Modo pista. Para a gente voltar para quebrar. Volante super legal. Painel de aço escovado aqui. Gostei muito. Olha o mustangão assinado aqui. Dá para você ver o porta-luvas. O som. Você achava que o som não tem a grife? Choker. Isso é muito bom. E as pessoas que querem conhecer um pouco mais da chave. Olha aí. Cavalinho aqui. E a chave do mustang que está na mão. Então. Versão cupê. Não tem teto. E aqui o banco. Que é um banco esportivo. Não é banco orelhão. É um banco esporte. Que dá para você se divertir. A bordo. Desse mustang. Observe o show nessa tela de 12 polegadas. Algo semelhante ao do Ford GT. Sim senhor. Em dados técnicos. Algumas fichas para você. Dar uma namorada. Isso aí foi da apresentação de marketing do carro. E a gente dá uma afiladinha para você. Um mustang que tem 3 anos de garantia. E as revisões. Estão dentro do preço. Viu. Na proposta de 300 mil reais. Para você estacionar na garagem. Até que o plano de manutenção. Está bem em conta. E o que falta Jorge. Seria uma grande pergunta. Bancos mais esportivos. Porque na curva. Eu acho que você sobra um pouquinho. Porque nesse mustang aí. Você tem um sofá. Esportivo. Poderia ter um banco mais rude. Mas não é proposta. Porque a mustang tem que atender. A todos os públicos. Os mais velhos. Os mais endinheirados. E aqueles que são. Aspiradores à esportividade. Que querem entrar nesse segmento. Com o pé direito. Aliás. Com os dois pés. Porque esse mustangão. Merece que você. No mínimo. Tire uma foto com ele. Faça uma selfie. Como eu fiz. Me diverti. E estou traduzindo para vocês. Um carro que tem acabamento. Estilo. E muita personalidade. Eis o mustang. Um carro que. Vai virar sonho de consumo. Para muita gente. Como virou um dos sonhos de consumo. Da minha vida. Um carro apaixonante. Que promete fazer bonito. Nesse segmento. E esportivos. Onde você encontra o Camaro. Já atuando no mercado brasileiro. A Jaguar. Que manda ver. Um F-Type. Numa plataforma. Mais cara. Mas vem aí uma versão mais em conta. E também. A gama Porsche. Quer se divertir. Escolha. Quer curtir. Namorem. Mustang. Vai entregar. Muita energia. Porque quem tem um V8. Com um ronco. Como esse. Tem responsabilidade. Para garantir. No mínimo. Muita emoção. Curtiu Mustang. Eu espero que vocês curtam. Nessa nossa matéria. Que você aprecia. Curte. E pode divulgar. Para os amigos. É só seguir a gente. Também no AutoRanking. Que fica fácil. É isso aí pessoal. Bom, infelizmente o nosso programa. Fica por aqui. Mas eu tenho certeza. Que você adorou o AutoMotor. Nessa semana aí de Páscoa. Um bom feriado para você. Mais uma vez aqui. A gente reforça. Acesse as nossas redes sociais. Aqui no cantinho do vídeo. Semana que vem. Temos um novo encontro marcado. Aqui no AutoMotor. Obrigado pela audiência. Um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.